E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Nubank. Dessa vez vamos tirar a dúvida do nosso amigo CL. É sobre o Nubank que você pode bloquear e desbloquear, né? A pergunta dele é essa. O virtual funciona normalmente? Então vamos mostrar pra ele como é que funciona, ok? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos abrir aqui o aplicativo, né? Da Nubank. Vamos acessar aqui o nosso cartão, né? Ok. Aqui está. Essa é a tela do cartão físico, né? Tá desbloqueado. Ele queria saber se o cartão virtual também fica desbloqueado. Então vamos entrar no cartão virtual, ok? Cartão virtual. Como vocês podem ver, o cartão virtual está desbloqueado também. Então eu vou bloquear ele. Bloquear. Pronto. O cartão virtual está bloqueado. Agora vamos voltar pra página. Aqui está sinalizando que o cartão virtual está bloqueado. Vamos entrar aqui na página principal, ó. Tá vendo? Esse desbloqueio é do cartão físico, né? Então, cada um tem o seu, né? Você pode estar bloqueado o cartão virtual e estar usando o físico. E deixar desbloqueado. Acabou de usar, você pode bloquear aqui, não tem problema. Você pode bloquear e desbloquear à vontade, tá? Cada um tem o seu. Cada um é independente, beleza? É isso aí, pessoal. É muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.